Hilario, como é que é? Obrigado irmão. Tens alguma coisa para mim hoje? Sim, 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 tenho. Podes tocar? Posso, na boa. Bom, pessoal, quem curtir, deixa um like, comentário e partilha. Com vocês, Hilario Song na música. I Love You. Ok, vamos a isto. Diretamente do âmbito. Oh, 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 oh. Vejo as estrelas e o sol. Eu vejo a luz aberta. És tão linda, meu amor. A bestia of you I love of you I love of you I love of you I love you, babe I love you, babe I love you, babe I love you, oh, babe I love you, babe I love you, babe I love you, babe I love you, babe Ai, 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 ainda não se compara com as coisas I love you, I love you I love you, I love you I love you, baby I love you I love you I love you baby I love you baby I love I love you I love you I am 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 I love you I am I am I am Amém.